A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal aprovou na manhã da última quarta-feira o parecer favorável do senador Messias de Jesus, que autoriza a criação de um Cadastro Nacional de Animais Domésticos. A proposta visa estabelecer um sistema de registro para animais de estimação, reforçando medidas de controle sanitário, proteção ambiental e bem-estar animal. Em seu parecer, o senador destacou a importância de um cadastro nacional para assegurar que informações sobre os animais sejam centralizadas, facilitando o controle público sobre questões sanitárias e promovendo a responsabilidade dos tutores. O cadastro garantirá que os proprietários mantenham atualizadas suas informações sobre vacinação, saúde e procedência de seus animais, além de permitir a rápida localização em casos de perda ou abandono. Essa iniciativa traz benefícios tanto para o bem-estar animal quanto para a segurança da sociedade. pontuou o senador Messias de Jesus. O projeto de autoria do deputado Carlos Gomes estabelece que a União, caso opte pela criação do cadastro, disponibilize um modelo a ser seguido pelos estados e municípios. O cadastro incluirá dados sobre o proprietário, vacinas aplicadas, procedência e chip de identificação dos animais. O relator ressaltou a relevância internacional da proposta, que segue práticas adotadas em diversos países, com foco no controle sanitário e na proteção animal. Além dos benefícios para a saúde pública, o senador Messias de Jesus sublinhou o papel do cadastro no combate ao abandono de animais. Essa medida é fundamental para responsabilizar os tutores e coibir práticas de maus-tratos ou abandono, contribuindo para a aplicação eficiente das normas de proteção já existentes, afirmou o senador. Senador Messias de Jesus, o senador de Roraima. Valéria Silva, para o Hora da Verdade Roraima.